O Ministério das Finanças assinará um acordo com o Banco Mundial para facilitar a contribuição financeira do Fundo da Parceria Global. O fundo em causa será implementado pela Ministra da Educação e Juventude e Desporto. O oitavo governo constitucional autorizou o Ministério das Finanças para celebrar o acordo com o Banco Mundial sobre a contribuição financeira do Fundo da Parceria Global. O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, explicou que o apoio tem como principal objetivo reforçar o sistema educativo, principalmente instalações e material escolar. A autorização foi esta quarta-feira aprovada na reunião do Conselho de Ministros, presidida pelo chef do governo.